Em Boruto 2 Blue Vortex, a nova geração inteira está diferente. Agora todo mundo tem um novo visual. Mas você já se perguntou como será o futuro do Boruto e dos seus amigos nessa nova fase do mangá? No vídeo de hoje eu vou revelar pra você qual será o destino de cada um dos amigos do Boruto. Do Boruto e seus amigos. Será que eles vão virar Nukenins? Será que uma nova Akatsuki vem aí? Bom, já vou adiantando que... Talvez sim. Mas antes de você descobrir esse segredo, eu tenho que fazer uma revelação. Os inscritos do Nerdicano estão sempre informados sobre o universo de Naruto e de Boruto. E olha, essa nova fase está incrível e tem muita coisa. Então se inscreve pra não perder nada e ativa as notificações. Porque eu tô lançando dois vídeos de Boruto todas as semanas. E você não quer perder nada, né? Boruto 2 Blue Vortex. Contextualização. A nova fase do mangá está sendo marcada, principalmente pela mudança que a nova geração teve. O Boruto está muito mais frio e berês. A Sarada ganhou um novo visual incrível. E todos os amigos do Boruto também seguiram o mesmo caminho. Mas nem tudo são flores, porque muita coisa acabou mudando. Muita coisa importante. Junto com essas mudanças, também vieram os vilões, como Kawaki e Kouji. No primeiro capítulo, a gente já teve o Kouji invadindo Konoha com seu exército. E a revelação de possíveis ameaças, como as marcas de garras. Baseado em tudo isso, cada personagem terá um destino diferente. Boruto. Um personagem que terá um grande futuro, certamente, é o Boruto. Porque ele é o protagonista, né? O Boruto até que teve um grande desenvolvimento no começo. E ele era apenas um moleque mimado. Mas depois ele amadureceu muito com a chegada de Momoshiki e da presença do Karma. É, eu sei que você chamava ele de mimado, hein? Não vem não, que agora o moleque não é mais mimado não. Perdeu tudo. A família ainda foi criada pelo titio Sasuke. Se bem que o Sasuke deve mimar bastante o Boruto, né? Olha, nos últimos capítulos ele perdeu tudo. Perdeu família, amigos e até mesmo seu sobrenome. E nessa nova fase a gente observou algumas mudanças no Boruto. Além do novo visual, o Boruto está muito mais frio e poderoso. A forma como ele enfrentou o Kouji em seu exército é uma evidência que sua personalidade mudou totalmente junto com seus poderes. A gente já sabe que a principal referência do Boruto é o seu mestre, o Sasuke. E basta olhar para o Boruto que podemos ver uma cópia do Sasuke. Por isso, provavelmente, no futuro, o Boruto vai assumir a posição de Hokage das sombras e terá um status de respeito e poder na vila. Além disso, podemos esperar também que o Boruto vai enfrentar e derrotar vilões como Kouji, Kawaki e Yamado. Além de salvar seus pais da dimensão do Daikon Kuten e ser uma peça chave para recuperar memórias de todos que foram afetados pela Unipotência. Só que, até lá, provavelmente o Boruto ainda vai ficar fugindo, vai ter que lutar bastante e vai ser considerado um Nukenin. E os seus amigos, alguns deles, provavelmente vão se aliar ao Boruto e se tornarão Nukenins também. Quem sabe não tenhamos uma nova Akatsuki. Não seria Akatsuki, né? Seria uma organização de renegados que estão tentando derrotar os vilões Kawaki, Kouji e até mesmo, talvez, vilões como o Tsukis. Só que eles estão do lado do bem, só que ao olhar de todos, eles estão do lado do mal, né? Porque a Unipotência mudou toda a realidade. Sarada Uchiha A Sarada também provavelmente tem um grande futuro em Boruto 2 Blue Vortex e cada vez mais destaque. Porque ela é a filha do Sasuke, mas também porque despertou nos últimos capítulos o lendário Mangekyou Sharingan. Além disso, o Mangá já estabeleceu a Sarada como o principal inimiga da Ada porque ela é imune à Unipotência. Em relação aos novos poderes da Sarada, devemos ver em algum momento ela usando a habilidade do Mangekyou Sharingan. Ela ainda não sabe como despertou essa evolução do Sharingan, mas obviamente ela vai descobrir em breve e manifestar seus poderes especiais. Provavelmente ela já domina tudo, né? Algo que é confirmado é o Suzano e provavelmente ela já domina também. Outra coisa que vai acontecer no futuro da Sarada é provavelmente ela lutar contra Ada, já que ficou claro que existe uma rivalidade entre elas. Porque a Sarada é imune aos poderes da Ada. Ao fim de tudo, o destino mais provável para a Sarada é se tornar Hokage. A primeira Uchiha a se tornar Hokage. E aí, você gostaria de ver isso? A Sarada se tornando Hokage? Será que vamos ter Mangá até lá? E olha só, a Sarada foi uma das únicas que não foram afetadas pela Unipotência. E visto que ela sabe tudo o que aconteceu, ela passou 3 anos tentando convencer o pessoal de Konoha que o Boruto não é um vilão. E não fez tudo aquilo. Só que agora o Boruto está na vila. Em algum momento ela pode se ver na necessidade de ajudar o Boruto. Com isso, Konoha pode considerá-la uma Nukenin. Isso mesmo. E a Sarada não verá a alternativa a não ser fugir da vila com o Boruto e formar um time de Nukenins para derrotarem o Kawaki. E aí, será que vamos ver Sarada seguindo os mesmos passos que o pai dela, se tornando uma Nukenin? Bom, aquele time... aquela nova Katsuki que eu falei, aquele novo time de Renegados pode começar pela Sarada. Mitsuki. O Mitsuki inicialmente era o melhor amigo do Boruto. Mais que isso, ele considerava o Boruto como sua referência. Mas após ainda usar de forma involuntária o poder do... da Onipotência, o Mitsuki teve suas memórias alteradas. Assim como o resto do planeta, e em Boruto 2 Blue Vortex, o Mitsuki teve uma mudança significativa. Nessa nova fase, ele tem 16 anos de idade e continua como ninja de Konoha. Provavelmente com a patente de Jounin. Além de um novo design, o Mitsuki agora considera o Kawaki como sua referência e mostrou que deseja eliminar o Boruto. Ele realmente acredita que o Boruto é um vilão. E apesar dos efeitos da Onipotência, em algum momento o Mitsuki vai descobrir que foi uma vítima de uma lavagem cerebral pela Eida e o Kawaki. E por consequência, teremos novamente o Team 7 em ação. Provavelmente o Mitsuki vai se aliar ao Boruto em algum momento. Além disso, no final do mangá é provável que o Mitsuki se torne sensei de uma equipe. Se ele não morrer até em algum momento, né? Mas provavelmente não vai. Mas olha só, quando ele descobrir a verdade e se aliar ao Boruto, provavelmente ele se tornará o Nukenin. E olha, visto o tanto que o Mitsuki gosta do Boruto, então provavelmente teremos ele descobrindo a verdade e se aliando e ajudando o Boruto. Kawaki Um dos vilões atuais, o Kawaki vai estar no centro dos futuros acontecimentos, ao lado do Boruto. A construção do Kawaki como vilão foi sensacional. A gente tem que concordar com isso. Primeiro ele foi apresentado como um órfão que sofria nas mãos do Isshiki. Depois ele se tornou o filho adotivo do Naruto. E por fim, ele selou o Naruto e a Hinata da dimensão do Daikuten após enlouquecer e decidir que vai acabar com o Boruto e com o Momoshiki. E com todos os outros Tsukis. Cara, o Kishimoto manja em fazer vilão. Você concorda comigo, né? E agora em Boruto Chubulo Vortex, o Kawaki é visto como um filho do Naruto e evoluiu bastante suas habilidades visuais, além das suas semelhanças com o Isshiki ou Tsuzuki. Algo confirmado que vai acontecer no futuro é uma batalha épica entre Boruto e Kawaki no Monumento dos Hokages. Mas apesar de toda a sua rivalidade com Boruto, em algum momento o Kawaki vai trazer a paz como o libertar do Naruto e da Hinata da dimensão do Daikuten. Em algum momento ele vai ter que liberá-los. Provavelmente vai unir forças contra um inimigo em comum, um inimigo maior. Assim se unindo ao Boruto. O Kawaki não é uma pessoa má, você sabe, né? Ele tá fazendo tudo isso pra proteger o Naruto, apenas isso. Por isso em algum momento ele provavelmente vai mudar de ideia. Ou infelizmente ele continuará a ser manipulado até infelizmente ter um fim. Assim como o Obito encontrou o seu fim. E um fim triste, né? Concorda comigo. Tanto no anime quanto no mangá, Inojin e Shikadai nunca tiveram destaque ou desenvolvimento significativo na obra. Ambos os personagens são fortes e herdaram habilidades do trio e no Shikashou. Shikadai com o Jutsu de Possessão das Sombras e Inojin com o Jutsu de Transferência de Mentes. Em Boruto 2 Blue Vortex eles ganharam um novo visual e algumas mudanças no cabelo e nas suas roupas. Eles ainda estão sob os efeitos da onipotência e acreditam que o Boruto é um vilão. Assim como todos, né? Nessa nova fase, Inojin e Shikadai estão ganhando um pouco de destaque. Então é provável que eles descubram a verdade sobre a onipotência e lutem ao lado do Boruto pra derrotar o vilão final. Ainda mais o Shikadai sendo inteligente, eu acredito que em algum momento ele vai entender tudo o que está acontecendo e se aliar ao Boruto. Já no caso da Shoshou, ela é uma personagem que tem um certo destaque na obra por ser a melhor amiga da Sarada. Além disso, ela herdou o Jutsu de Expansão Corporal e a Transformação de Borboleta, Transformação Wings, né? Que torna seu usuário muito mais forte e poderoso. Em Boruto 2 Blue Vortex, a Shoshou apareceu ajudando no treinamento da Himawari. E assim como seus colegas, ela acredita que o Boruto é o responsável pela morte do Naruto. No futuro, tudo indica que veremos o trio Ino e Shikashou em ação, usando seus poderes, talvez nos próximos capítulos. E a Shoshou provavelmente não vai ser aquela que vai acreditar no que está acontecendo. Talvez ela seja convencida pela Sarada, que sabe a verdade. Ou pelo Shikadai, mas ela não vai se ligar no que está acontecendo. Que o Boruto não é o vilão, no caso, né? Himawari. Pra quem é fã da Himawari, o começo em Boruto 2 Blue Vortex foi sensacional pra ela. Após ela perder toda a família, Himawari decidiu se tornar uma kunoichi pra ajudar o Boruto. É, isso mesmo, o Boruto mesmo, que é o irmão de sangue dela, né? De alguma forma, a Himawari sente que ele é inocente de todas as acusações. Mais do que isso, ela sente que o Boruto está sofrendo muito. Que é verdade, né? E pro futuro da obra, a grande expectativa é ver a Himawari despertando o seu poder oculto, que já foi responsável por derrotar Naruto e Kurama, e também já foi sentido pelo Deimo. E ficou surpreso com o tamanho poder. A gente ainda não sabe que poder é esse, mas certamente é algo do mesmo nível do Deimo e dos personagens mais fortes atualmente. E legal que será interessante ver apenas a Himawari beres lutando ao lado do seu irmão, porque, pensa comigo, ela é filha do Naruto, né? E a gente quer ver um bom desenvolvimento pra ela. E olha, dentre as possibilidades, Himawari é uma forte candidata a se aliar ao Boruto e se tornar uma Nukenin, porque ela vai descobrir toda a verdade. Ela já sente que tem alguma coisa errada aí. Então se tivermos aquele time de Nukenins que eu mencionei, a Himawari provavelmente estará entre eles. E eu espero ver também. Sumire Ao contrário de todos os membros anteriores, a Sumire deixou oficialmente as funções de uma Kunoichi pra se dedicar à ciência. Como Kunoichi, ela domina alguns Jutsus de água, tem um ótimo Taijutsu e uma poderosa invocação chamado Nui. Então ela pode sim lutar ainda. Mas sua especialidade atualmente é no mundo das ciências. Em Boruto 2 Blue Vortex, a Sumire é imune aos poderes da Yeda, o que indica que ela terá um destaque durante o mangá. Principalmente porque a Yeda já sabe que a Sarada e a Sumire são imunes às suas habilidades. Sumire provavelmente dedicou esses 3 anos pra melhorar suas habilidades científicas. Afinal, ela trabalha com o Amado atualmente. Ela é uma das poucas personagens que pode realmente derrotar a Yeda. Então podem aguardar porque um arco de desenvolvimento pra Sumire provavelmente chegará. E dentre os personagens que podem entrar nesse time de Nukenins que eu mencionei, essa nova organização, né? Eu gosto de chamar de organização porque seria muito interessante. A Sumire tem que estar entre eles. Porque ela também, assim como a Sarada, sabe a verdade quanto tudo por trás da onipotência da Yeda. Essa nova fase de Boruto promete muita coisa. E a melhor forma de se manter atualizado é você se inscrevendo aqui no canal Nerdficando e também deixando o like no vídeo pra me motivar a trazer mais vídeos de Boruto. Então se você gosta de Boruto, já dá aquele like que eu trago mais informações sobre essa nova fase. E aí, tá curtindo? Então dá o like. Valeu por chegar até aqui e eu te espero no próximo vídeo. E aí, tá curtindo?